Terça-feira, 5 de outubro de 2021. 33 anos de um regime constitucional. Eu tenho sido um crítico muito forte contra a Constituição, mas a Constituição de 88, promulgada há 33 anos, é pelo menos a garantia de um Estado democrático, de um Estado que nós precisamos preservar. E é o maior período democrático da República Brasileira, plenamento democrático. Em 1946, houve uma Constituição muito liberal, mas o regime durou, na verdade, 18 anos, não durou nem 20. Agora estamos a 33 e a liberdade, a democracia têm resistido bravamente. Então, parabéns à democracia brasileira, por mais defeitos que ela tem, e que precisam ser devidamente corrigidos ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, nós temos uma notícia que pode nos ajudar a fazer, pelo menos, uma correção importante de rota. É o seguinte, o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, Renan Calheiros, anunciou que, com certeza, o presidente Jair Bolsonaro estará entre os indiciados no relatório final, que ele apresentará no dia 19 de outubro para ser votado no dia 20. A CPI tem ainda aí um depoimento que foi feito nesta terça-feira, com o dono lá da tal da CVT Log, que realmente é uma coisa de cinema. Eu conversei bastante com o professor Modesto Cavalhosa, agora há pouco, a respeito disso, e ele me explicou que, sim, que, dependendo da forma como o Renan escreveu o relatório, ele pode encaminhar o pedido de indiciamento criminal do presidente Jair Bolsonaro, sem passar pela Câmara, ou seja, fugindo, dando um drible no Arthur Lira, nem pelo Procurador-Geral da República, driblando o Augusto Aras. Porque a CPI tem poderes de procuradoria, poderes de acusação, e esses poderes poderão ser usados lá no relatório. O relatório está sendo esperado com muita ansiedade, por democratas que sabem que Bolsonaro representa um empecilho à democracia, e esse empecilho também precisa ser removido. Vamos ver, vamos esperar aí para o dia 20, a votação vai ser votada dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, a verdade é que temos uma esperança de nos vermos livres desse estar fermo. A CPI apresentou a informação de que essa VTC Log é ligada ao líder do governo no Senado, desculpe, na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, tem oito contratos sem licitação, firmados com o Ministério da Saúde, que foi literalmente ocupado pelo Ricardo Barros, desde os tempos de Temer, e está aí até hoje, tendo uma força danada, tanto que o Bolsonaro queixa-se dele em particular, mas não toma nenhuma atitude contra ele, apesar de ser o líder do desgoverno dele, lá na Câmara. Isso aí é mais uma informação que a CPI põe no seu cabedal. Eu, na semana passada, defendi a CPI das acusações de ter servido de picadeiro, os palhaços do bolsonarismo, e continuo batendo nessa caixa. E agora estou também apoiando o senador Renan Calheiros nessa iniciativa de indiciar Jair Bolsonaro. Enquanto isso, nós vamos tratar de um outro caso, o caso da pane do Facebook, do WhatsApp e do Instagram. O Mark Zuckerberg foi pedir desculpas pela pane de sete horas, sem dar informações muito transparentes a respeito do assunto. Afinal, ninguém ficou sabendo realmente o que aconteceu. Ah, foi um problema de configuração. É mesmo que está falando sânscrito, uma língua morta. Eu sei lá o que é que pode ser um problema de configuração. Então, eu repito o que eu disse ontem, nós temos aí a perspectiva de vir a ter muitos panes desse teor, talvez até alguns maiores, este foi o maior, e então teremos cada vez menos transparência. Ou seja, estamos cada vez mais inseguros e menos informados, porque a economia, a produção e a própria cidadania estão muito dependentes dessas redes sociais. De qualquer maneira, o Senado e a Câmara estão programando ouvir os dois brasileiros citados nessa Pandora Papers, essa operação de jornalismo investigativo que pagaram o Paulo Guedes com 9,5 milhões de dólares, ou seja, mais de 50 milhões de reais numa ilha Vigis inglesa, ou seja, num paraíso fiscal. O Salim Mata, que é uma pessoa que eu admiro, que inclusive elujei muito aqui na sua política de privatização, me escreveu um post dizendo que eles não feriram nenhuma lei. Eu disse isso aqui, talvez o Salim não tenha prestado atenção. Não se trata de um problema legal, se trata de um problema de... E o Salim, como um grande empresário que ele é, ele sabe qual é a influência da confiança, da credibilidade na produção e nos ganhos e perdas do mercado de capitais e também na própria economia. Acontece o seguinte, como é que o Paulo Guedes, sendo o chefe de toda a vigilância em torno da questão do capital, de onde se guarda, como se guarda no Brasil, vai ter dinheiro guardado num paraíso fiscal longe do Brasil, muito longe, como o nome está dizendo, offshore, além do mar. E o presidente do Banco Central, que é a Autoridade Monetária. O Paulo Guedes ainda se dá o luxo de fazer declarações infelizes, que eu traduzo assim, dólar alto é dólar bom. É, o dólar alto pode ser bom para quem ganha dólar e para quem guarda dinheiro em dólar fora do país, enquanto fica tentando atrair investimentos para o país, pelo menos teoricamente. Aliás, em defesa de Paulo Guedes, antes que ele vá lá para o Senado ou para a Câmara, é bom dizer que ele sempre foi assim, bastante generoso em relação à questão do dólar alto. Também, quem não seria, né? Tendo 50 milhões de reais, 9 milhões e meio de dólares guardadinhos num paraíso fiscal que não cobra impostos. Não, não, mas pagou todos os impostos no Brasil. O Salim mata e dizem o Neto e o próprio Paulo Guedes. Eu conheci, pessoal, não fui amigo dele, mas o Zé Mário Pereira, que é meu editor, construiu um editor em cima de um livro dele, Lanterna de Pouco, o Roberto Campos, o avô do Roberto Campos Neto. Eu tenho certeza que o Roberto Campos, apesar de ser conhecido como Bob Fields, foi constituinte no Brasil, ele saberia muito bem dar uma lição para o Neto a respeito dessa questão de você guardar dinheiro muito longe do Brasil, sendo uma autoridade monetária, tendo sob sua responsabilidade, inclusive a questão do valor da moeda. Nossa, que não é o dólar, é o real. Eu também quero lembrar aqui o episódio da solução que o Arthur Lira está tentando impor na Câmara para a crise do preço do petróleo e da Petrobras. Olha, meus amigos, toda tentativa de interferir no mercado de preço é uma tentativa em que não existe um jogo de perda zero. E a jogada do Arthur Lira em colúio com o Bolsonaro é uma jogada evidente. É ferrar os estados, é prejudicar os estados. O que é que eles querem? Querem baixar o preço da gasolina, baixando o ICMS, que é dos estados. Por que é que não baixa os impostos federais? Por que é que não aparece de forma transparente? Como é que entra o... Por exemplo, agora se ele discute muito a questão do botijão, do gás de cozinha, Por que é que o governo, ao distribuir os botijões, não mostra claramente quanto há de imposto? Como pregava o Guilherme Afif Domingos, nos velhos tempos em que era candidato a presidente. E como os americanos fazem. Todos os preços são devidamente detalhados para que o consumidor saiba quanto ele está pagando de imposto. No Brasil você não sabe. Continua sem saber. Continua. E agora é o seguinte. Danem-se os estados para salvar a eleição do Bolsonaro. É um negócio justo? Eu não acho, não. A solução do Arthur Lira. E Arthur Lira também não é uma pessoa de quem eu compraria uma bicicleta usada. Antes de terminar hoje, eu queria dizer que foi uma solução justa e esperada por mim, a solução que a Comebol, que eu não elogio nunca aqui, que eu sempre estou criticando, em relação ao pedido do Atlético de anular o resultado do jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro, um pedido do Atlético, porque um jogador reserva, o Davidson, atravessou a linha lateral antes da bola atravessar a linha do gol. Ora, existe uma legalidade lá qualquer que está sendo alegada. Agora, tapetando a essas alturas, da mesma forma que eu não entendo o Guedes e o Neto depositarem dinheiro offshore, eu também não entendo a reivindicação do Atlético. O Atlético passou vergonha perdendo e passaria vergonha se tivesse ganho. Mas o destaque mais negativo do futebol, recentemente, foi o juiz Rodrigo Crivellaro, que foi agredido, aliás, o destaque é o agressor, o destaque negativo, por um jogador chamado William Ribeiro, num jogo entre São Paulo e Guarani, na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. A que ponto nós chegamos? Na hora que os estádios estão começando a ser novamente ocupados por torcida, vemos um jogador chutar a nuca de um juiz, o juiz ficar desacordado, tem que ir para o hospital. Isso é o fim da picada. Esse jogador, acho que deveria receber uma punição bastante dura, tipo a expulsão da profissão. Ele não tem condições de ser um esportista, de disputar um esporte. Ele não tem espírito esportivo, ele não tem ética esportiva. Por falar em ética, eu continuo recomendando que você assista a entrevista que eu fiz com o advogado de alguns procuradores da Lava Jato, o Marcelo Nofelmarra, que defende o Supremo Tribunal Federal desses ataques fascistoides, mas lembra que a segunda turma errou feio quando aceitou peças, provas em processos de récars, ou seja, provas ilícitas e, segundo ele, também imprestáveis. E no domingo nós temos o Dois Dedos, tivemos o Dois Dedos de Prosa do editor Dal Medina, que editou meu livro Neumann Entrevista. Para o sábado que vem nós teremos uma entrevista com o jornalista Nain Spindler, sobre a especialidade dele, sobre essa pane, e no domingo uma entrevista com o André Marinho, que é um grande imitador do pânico na pane. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, só a verdade nos salvará. E no domingo, eu vou ficando por aqui. E no domingo, eu vou ficando por aqui.